Agora a gente fala sobre eleições. O diretório do PSB na Paraíba reuniu agora há pouco apoiadores do partido para discutir a pré-candidatura à reeleição do governador João Azevedo. Vanessa Braz está ao vivo com os detalhes para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Terminou agora há pouco o encontro promovido pelo PSB, que contou com a presença dos partidos apoiadores, assim como de sua militância. O governador João Azevedo é pré-candidato à reeleição ao governo do Estado e veio participar desse evento exatamente para buscar esse apoio e o fortalecimento à sua pré-candidatura à reeleição. Esse evento começou por volta das 5 horas da tarde aqui no ginásio do Clube Cabo Branco, contando com um grande número de apoiadores e também de partidos aliados. O governador chegou por volta das 6 horas da noite ao lado de pré-candidatos que fazem parte da sua aliança, assim como de vários outros colaboradores, apoiadores militantes e também do prefeito da capital, Cícero Lucena. Antes de subir ao palco, o governador conversou com a imprensa. Esse é um dia extremamente feliz porque exatamente ratifica esse nosso compromisso com essa Paraíba, com essa terra tão querida que eu tenho certeza que ainda tem muito, muito o que receber de todas as gestões. Então eu fico feliz aqui de estar recebendo tantas pessoas nessa festa que foi, eu diria, tão rapidamente convocada e as pessoas responderam de uma maneira extraordinária. Então é uma alegria muito grande e a festa da democracia. Hoje é o início desse processo, ratificar a nossa condição de pré-candidato, não só a minha, mas de todo o time que acompanha dos partidos aliados que estão conosco, dizendo para a Paraíba, vamos começar essa luta a partir de agora. Bom, havia uma grande expectativa de que o governador João Azevedo fizesse os anúncios dos seus pré-candidatos a vice-governador e também senador do Senado Federal, mas esse fato não aconteceu. Ele deve ser realizado até o dia 5 de agosto e o registro terá prazo final até o dia 15 de agosto. Carine, volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Deu para perceber que a internet ali estava travando um pouco, mas mesmo assim a Vanessa conseguiu trazer sim as informações.